A gente se defende, não se esqueçam senhores, hoje é dia da folheia, tanto rico como pobre, tem ovos de fantasia, são três dias de prazeres, três dias de paimorreira, quem é doente fica em casa com saúde é uma zeira, se algum domínio procura, descobre-nos já se entende, conjeite-me com malícia, logo a gente se defende, se algum domínio procura, descobre-nos já se entende, conjeite-me com malícia, logo a gente se defende. A gente se defende, fica firme e negrada, que o prestito vai passar, deixem de lado a tristeza, dos dias de carnaval, quem é rico se diverte, porque tem do que gastar, os pobres também é gente, não deve em casa ficar, se algum domínio procura, descobre-nos já se entende, conjeite-me com malícia, logo a gente se defende, se algum domínio procura, descobre-nos já se entende, conjeite-me com malícia, logo a gente se defende. A gente se defende! A gente se defende! A gente se defende! A CIDADE NO BRASIL